É galera, como dizia minha avó, não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Fala galera da HW Up, beleza? Você está na Hardware Upgrade, tá acostumado com a gente iniciar os vídeos pra cima? Hoje não. Pra gente pedir que você se inscreva, ativa a notificação, isso, se inscreve e ativa a notificação. Mesmo assim, a gente continua tendo que pagar as contas. Mas, a notícia não é boa. Nós falamos de Jensen Huang, CEO da Nvidia, dizendo que só ano que vem teremos Ampere RTX pra comprar a RODO, que vai ter dificuldade até o fim do ano. Mas a Lisa Sul da AMD chegou pra gente e disse que não, que placas da AMD, Big Navi, vai ter a RODO. Nós vamos poder comprar a Big Navi tranquilamente, não vai ter escassez. Mandou até diretrizes pra distribuidor, pra lojista. E agora parece que... O bicho pegou. A ASUS, um dos fabricantes maiores do mundo, disse que 6.800, 6.800 XT também serão escassas. Dia 18! Daqui uma semana, cai o embargo. Só safari. Só modelo referência. E as outras? As outras placas da AMD, Big Navi, 6.800, 6.800 XT, vocês vão descobrir nesse vídeo. 6.900 XT, só dezembro. A gente vai explicar pra você se você vai conseguir comprar uma Big Navi ou não. Fica aí com a gente que a gente vai te explicar tudo. Beleza? Ativa a notificação dessa bagaça aí, eu não tô muito no clima. Mas! Você vai sair daqui com um pouquinho de esperança. Ou não. Sonhando com um SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na M-Mork, o seu Windows 10 pode sair por menos de 10 dólares. O Windows 10, pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HW35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de 10 dólares, você tem o Windows 10 original. Extraia a sua chave e ativa o produto online. Ah, quer saber? Vamos pra cima, vamos ficar pra baixo não. Galera, vamos falar então agora aqui do que importa de verdade. A notícia em si. Asus alerta sobre o fornecimento limitado da Radeon RX 6000. Aqui eles vazaram até o nome. Asus Nordic, o David Hammer comentou sobre a situação das placas de vídeo Radeon 6800 XT e 6800X no lançamento. De acordo com a mensagem que ele postou, a Asus espera que os cartões esgotem rapidamente. O estoque pode acabar em... Vou dar um zoom aí pra quem tá no celular, pra você chorar. Os estoques podem acabar em alguns minutos. Em minutos como 3070, 3080. Isso não é estoque suficiente, dona Lisa Su. A senhora falou pra gente que ia ter estoque suficiente. Cadê? Cadê essa bagaça? A senhora tava mentindo pra nós? Então, esse tempo todo... Beleza, então. Ó, lê aqui. Não é nenhum segredo que os modelos personalizados estarão disponíveis um pouco mais tarde. Fomos informados de que o embargo dos cartões de parceiros, Asus, XFX, Gigabyte, RX 6800, termina uma semana depois dos modelos de referência. Mas a data ainda não foi confirmada. No entanto, faria sentido que o embargo, a venda de cartões de parceiros, fosse suspenso em 25 de novembro. Uma semana depois, depois de 25 de novembro, 18 de novembro, somente os modelinhos da Safari. Que é quem vai fabricar os modelos de referência, tá? Ó, acompanhe com a gente. Representante da Asus, afirma que o fornecimento de modelos Radeon RX 6800 XT será ainda mais limitado do que a série não XT. Eu tô aqui ainda, gente. Calma aí, que eu tô tentando digerir isso. O último apresenta uma variante de 60 com pit units dos processadores gráficos. Eles estão falando da diferença de uma pra outra que você já sabe. A 6800 XT você tem lá 72 com pit units, a 6800 você tem 60 com pit units, tá? Beleza. Uma consome 250 watts e a outra consome 300. Legal. No lançamento, são esperados apenas modelos de referência. Que, segundo as nossas informações, são todos fabricados pela Safari. Tô chateado. Que eu nem sou fã da Safari. Mas beleza. Aí tem aqui o que o rapaz falou, né? Vocês têm aí a informação da Asus, um cara que é representante da Asus. A Asus já apresentou os seus modelos personalizados, baseados na arquitetura RDNA 2. O fabricante está planejando dois modelos ROG Strix. Um com solução de refrigeração Iron One, né? Que é o Tudo em Um, ou AIO. A Iron One seria o integrado, o watercooler integrado. Por isso que é a All in One, tudo em Um. ROG Strix LC, de liquid cooling. E um modelo com três em tuinhas, que tem o mesmo design das placas GeForce 3000 que a gente conhece aí. Então aqui são os dois modelos que vocês estão vendo. E ele está dizendo que... Também tem planos de um 6800 TUF. Já que o feedback foi positivo na... da NVIDIA. Vocês gostaram do arrefecimento, resfriamento relativamente bom. Um preço muito próximo ao MSRP, ao preço sugerido da NVIDIA. Então como a TUF, a gente comprou as TUF a RODO na RTX Ampere da NVIDIA. A galera também vai comprar a RODO na AMD. O que ele está dizendo aí? Aqui as diferenças de um modelinho para o outro. Ele está dizendo que não vai ter nenhum para comprar, porque a 6900 XT só em dezembro. A 6800 XT, ele falou que vai ter menos do que a 6800. E a 6800 vai esgotar em minutos. A coisa está feia. Não sei o que dizer, só sei sentir. Vamos pôr o olho no olho agora. E a gente pode chorar junto. O que eu falo? Que opinião que você pode dar dessa bagaça aí? Vai, Júlio. Você tem que fazer o vídeo render. Os caras já estão dando um dislike, já estão saindo já. Ou eles entendem a minha sensação agora? Pô, que apaiu. Já não bastava a NVIDIA, a gente aqui falando. Eu quero fazer uma errata. Porque quando a gente acerta, a gente vem aqui e fica felizão, né? Se sentindo. Mas se a gente erra, eu disse mil vezes aqui que os problemas da NVIDIA poderiam ser, deveriam ser, provavelmente, seria com a Samsung em 8 nanômetros. E gabava pra todos os lados que, bom, a TSMC tem know-how em 7 nanômetros, né? Tá bom. Vocês sabem que eu também afirmei e concordei quando a NVIDIA dizia. Olha, problemas da pandemia. Fabricantes diziam. Ronaldo falou isso da Galaxy nos grupos da HWAP. O Alexandre Zibbert falou. A NVIDIA falou. Todo mundo falou. Ah, mas problemas da pandemia, problemas com a logística. Não é só a Samsung. Tem nada a ver isso. Alguns falaram que tem nada a ver com isso. Nem ouvi ninguém falando de Samsung. Mas foi a gente falando nos canais, nas redes por aí, nos sites que eu mostrei pra vocês. Mas todo mundo falava. Olha, tem essa questão da pandemia, coisa e tal. Não tem gente pra fabricar as placas. O Jensen Huang falou. Beleza. Ninguém falava da Samsung. Mas nós da mídia, eu também aqui, falava. Olha, cara. Samsung tá cagando no pau pra fabricar em 8 nanômetros aí. E provavelmente a TSMC não vai ter esse problema com a AMD. E a AMD tem uma demanda bem menor. Mas parece que, segundo a ASUS, a pandemia vai pegar a AMD também. Então você também não vai conseguir comprar uma Big Navi, segundo a ASUS. Tomara que tenha um monte de Gigabyte, então. XFX, Safari. Porque, rapaz... Parece que não é um bom ano pra você comprar a sua placa de vídeo. Já não basta a mineração que tá aí, parecendo que a placa vai custar um rim também. Agora, mais essa... Vocês vão ver. Não sei se o vídeo da mineração já saiu ou vai sair depois. Não sei qual eu vou pôr primeiro. Mas vocês vão ver aí que parece que a Big Navi não vai ser tão fácil assim também não, como a gente pensava. Se a Nvidia tá escassa, a gente não consegue comprar 3070, 3080, 3090, Big Navi, parece que vai ficar do mesmo jeito. Só sei sentir, não sei nem o que te dizer. Queria ter palavras pra vir aqui e falar com você, trocar mó ideia. Tô te mostrando a notícia. Seria mais fácil só eu virar e falar pra você o porquê que eu acho que isso deve acontecer. Mas, porra, vai contra tudo que a gente tinha falado até então. TSMC, 7 nanômetros, baita know-how. Pô, a AMD tem uma demanda muito menor. Então ela vai conseguir suprir o mercado? Não, mas tá subindo a demanda porque os produtos dela agora batem de frente com a Nvidia e não tem Nvidia pra comprar. Tá, mas mesmo assim, não é tanto assim, né? O pessoal vai esperar a Nvidia. Mas quando vem um fabricante desse tamanho como a ASUS e fala, ó, em minutos vai esgotar 6.800 quando a gente tiver pra comprar. E só no dia 25, no dia 18 só vai ter referência, safari. Tchau. Deixa o seu like, se inscreve aí na bagaça. Eu tô chateado. Escreve aí se você tá chateado também. Coloca aí pra nós aí. Hashtag, tamo junto, julho chateado. Tava pelo menos esperando uma Big Navi? Não, não tava. Eu também não. Ia comprar aqui pro canal. Espero que eu consiga ainda. Mas, mas... E vamos ver se a Ferabite ajuda nós, pelo menos com a Big Navi. A gente que é fanboy da Nvidia... Escuta. A gente que é fanboy da Nvidia... Quando tem placa da concorrente no mercado que bate na da Nvidia, a gente paga menos na Nvidia. Pode pôr aí. Ninguém tá vendo. As vezes eu pensei... Bom, se tiver Big Navi a rodo, a placa da Nvidia vai ficar mais barata. Porque aí vai ter placa no mesmo patamar e o cara não vai poder dizer... Tô cobrando isso aqui na 3070 porque ela bate na 2080 Ti. Por isso que eu tô cobrando 7 mil. Você estava acostumado a pagar 10 mil na 2080 Ti? Por que não pode pagar 7 na 3070? Eu li isso. De fabricante, de logista e tal. E de pessoas que eu amo, adoro. Mas não é uma coisa que o consumidor quer ouvir e não é algo que a gente compre. Isso é uma coisa que você pode dizer interno, mas não fale isso pro consumidor que você tá chamando ele de idiota. Não, a 3070 tem a performance da 2080 Ti, então pode custar 10 mil. Não, não pode. Não pode. Ela é uma placa de 500 dólares. Por todos os motivos que estão acontecendo no mundo, beleza. Pandemia, dólar, todos os problemas que a gente tá passando aqui agora. Com a nossa moeda não valendo nada, com a pandemia aí, com as escassez. A gente atrelava até os 8 nanômetros da Samsung. Beleza. Só que... Não ter concorrência, a concorrência ser a 2080 Ti, justificava alguma coisa. Tendo uma Big Navi lá na prateleira, uma 6.800, custando 80 dólares a mais, não daria pra você cobrar muito mais na 3070. Só que agora parece que nem a Big Navi a gente vai ter pra salvar a gente, que é fanboy da NVIDIA. Lascou. Valeu, hein, Lizaçu. Deixa aí nos comentários aí um xingo pra Lizaçu aí, porque parece que a senhora mentiu, hein? Mentirosa. Tapado. Tapado.